Então meus amores, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que é arrobafransantosfc28. Vamos amar até você aqui e lá também com a nossa família. E o vídeo de hoje aí vai trazer um pouquinho eu fazendo a minha unha, sobre a reforma daqui de casa, então me acompanhem. Então meus amores, interrompendo o vídeo aqui rapidinho só para falar para vocês, irem lá no canal da Yasmino de Mila, ela tem 11 anos e traz aí os conteúdos de vlog, rotina, maquiagem e de tudo um pouco lá no canal dela. Ela está na meta de chegar aí nos 200k, mas sonha assim como todas nós em bater os 1000k dela. Queria muito pedir para vocês irem lá no canal dela, deixar o like, se inscrever no canal e não se esquecer do mais importante que é comentar lá que veio pela Fran Santos. Então vão lá, beijo e fiquem com o vídeo. Tchau! 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 Que já subiu também. Tá assim. Então, quer dizer, estamos quase lá. Eu vou fazer essas unhas agora. Eu tava sem acetona, mas já passei na farmácia e comprei. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui como que eu faço. Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, eu tô aqui limpando, né, aonde vai ser a frente, mas eu vou parar, senão o Danilo vai brigar comigo, porque ele não gosta que eu fico pegando enxada, né, pegando peso, mas eu não consigo ficar parada, vendo eles trabalhar e ficar parada, né, já já vou fazer almoço, mas eu vou mostrar pra vocês aonde que vai ser a porta aqui, é a janela do quarto, né, só que vai ser a da cozinha agora, e aqui, se alguém assistiu o vídeo antigo da construção, sabe que a porta seria aqui, né, do quarto, porque esse cômodo seria a cozinha depois, e aí eu tinha decidido deixar esse cômodo pra quarto mesmo, só que agora eu vou querer deixar ele pra cozinha, então a gente vai reabrir essa porta, reabrir essa porta, senão a gente teria que ter deixado uma porta ali, mas eu quero que fique aqui porque eu não quero fazer outro banheiro, então já tem o banheiro aqui, entrando aqui vai ficar tipo uma salinha e pra cá a cozinha, então vai dar certinho, né, então essa porta aqui vai ser reaberta e aqui vai ser a frente, né, ali nós vai, é o cano, né, vai tampar tudo certinho, então é aqui, assim, a casa e aqui será a frente, tá bom? Aí essas telhas aqui, ó, nós vamos tirar tudinho, gente, tirar umas madeiras, né, que são essas aqui, ó, era do barraco, eu coloquei aqui pra matar essa grama, porque pra arrancar na enxada não é fácil, então aqui, ó, essa será a frente, aí se Deus quiser eu vou pegar uns palos que era do barraco e vou puxar uma frentinha aqui, tipo uma varanda, aí vai ficar bem legal, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês o serviço que eles estão fazendo ali, tá? que eu cansei um pouco, agora eu vou parar, vou mexer com o almoço, vou mexer com o peso mas não O pessoal tá fazendo uma almoço, e aqui tá assim, ó, tá vendo? Meu pai tá fazendo aqui, ó, tudo certinho Ó, deixa eu tampar aqui a câmera pra vocês verem direito Contra peso, né? Ó, gotinha, ó, show de bola Não se esqueçam, gente, de deixar aí nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal, e deixem sugestões também de próximos vídeos pra mim estar trazendo por aqui, que eu vou tentar diferenciar o conteúdo pra vocês Então, meus amores, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado Beijo, e até os próximos vídeos